Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui no Elder Dragon, hoje a gente tem que falar da promoção, promoção 20 mais 10, eu vou tentar falar rápido mais o objetivo para vocês como é que funciona essa promoção, primeiramente todas as singles de Magic do site da Elder Dragon Brasil, o site é esse aí ó, www.elderdragonbrasil.com.br, todas as singles nossos de Magic, quando você entrar lá já vai aparecer um desconto de 20%, se você comprar no cartão você já tem 20% de desconto, mas se você comprar no dinheiro, por isso que vem a promoção 20 mais 10, o nosso site que normalmente daria 5% de desconto para a compra de dinheiro está dando 10%, aí na hora de você finalizar o carrinho e escolher compra por dinheiro, vai aparecer mais 10% de desconto, por isso a promoção é 20 mais 10, só que além disso, do 20 mais 10, se você for fazer uma compra de mil reais, tá, e aí, por que mil reais? porque eu fiz isso pensando, por exemplo, nos meus amigos de lojistas, que de repente estão precisando de cartinha para repor estoque, tá, aí você vai poder fazer uma comprinha e vai ganhar mais 10% de desconto, só que isso aí o site não lança, então o que você vai fazer? você vai fazer a sua compra, deu mais de mil reais em carta, não soma o frete, tem que ser mil reais de carta, já com os 20% de desconto lá e os 10%, o que eu vou fazer? você vai anotar lá, Davi, minha compra deu mais de mil reais, estou na guarda do seu cálculo com os mais de 10% de desconto, vou pegar a sua compra, tá, sem contar o frete, vou dar desconto de 10%, exemplo, sua compra deu exatamente mil reais de cartinha, vai virar 900, porque eu vou dar desconto de 10%, você vai dar 900, 900 mais o frete vai ser o teu valor total que você vai ter que me pagar, esse desconto só vale para quem compra em dinheiro, por que compra em dinheiro? e por que a gente está fazendo essa promoção, que é um valor absurdo? Por conta de um motivo muito simples, a gente quer botar um stand na Bauer Fest, que é simplesmente o maior evento da cidade de Petrópolis, que acontece toda uma vez ao ano, vão ser 3 finais de semana, vão ser 11 dias ao todo que vai aproveitar, porque é sexta domingo, quinta domingo, quinta domingo, e aí são 50 mil turistas passando, que é o mínimo que vai passar de gente aqui, é muita gente e a gente quer divulgar a nossa marca, quer fazer um puta de um trabalho, a gente está tentando ampliar o número de jogadores aqui na cidade, um monte de coisa, por conta disso, eu estou trocando parte do meu estoque para fazer investimento nisso, então não tem nem garantia que eu vou ter um retorno financeiro e vender nada lá, mas que seja para pelo menos divulgar e fortalecer a nossa marca, então, e quando essa promoção acaba, a gente não vai queimar todo o nosso estoque, então chegamos num determinado valor, a partir do momento que a galera depositar aí na faixa de uns 10, entre 10 a 15 mil, ou seja, quando eu tiver mais ou menos 15 mil reais do estoque do site de single, tiver indo para um buraco, tiver indo embora, a gente vai interromper a promoção, então para acabar a qualquer momento, o que significa que, olha, entra aí, www.elderdragobrasil.com.br, se você demorar para comprar, você pode perder a vez, tá, porque tem muita carta que já está saindo, a gente mal botou a promoção, já saiu pedido, já foi mil reais assim, bró, embora rapidinho, tá, então, meu amigo, chegou na cota, acabou, porque não é o preço normalmente, a gente perde muita margem de lucro, eu quero ficar praticamente sem lucro nenhum, tá, eu não tô, eu tô deixando de lucrar para comprar o stand, para alugar o stand no evento, tá, então, não é brincadeira não, só que assim, como a gente precisa desse dinheiro para ontem, tá, porque, o que acontece, essa oportunidade surgiu do nada mesmo, caiu no meu colo, então, eu tô levantando dinheiro na velocidade da luz, precisa de dinheiro para ontem, tá, ajuda a gente aí, porque a gente quer pagar, porque é participar desse evento, tu é correndo para o que, ó, é gente, eu preciso de pessoa para mim, é trabalhar lá no evento, porque eu não posso parar a loja, é o stand, que é caro, eu quero imprimir cartãozinho para distribuir lá para galera, para divulgar a nossa marca, produto extra que eu tô precisando, né, nesses eventos, pior que a gente está gastando médico, mas eu vou vender muito lá, porque é muito guiou, mas, enfim, é, ajuda a gente aí, dá esse apoio para a gente, tua compra vai ajudar a gente muito, se comprar, liga, segura, cartão, azar, vai comprar, não vou poder contar no nosso monte de dinheiro, tá, mas eu fiz aí, eu fiz aí uns 10 mil reais em dinheiro, acabou, meu filho, aí a gente suspende a promoção na hora, fica esperto, então, para não perder essa oportunidade, hein, beleza, então, até a próxima.